Esse leão achou que podia pegar esse búfalo sozinho, mas leva a pior. Um búfalo é um animal forte, é uma máquina de guerra, que se atacado mostra toda sua valentia para seu oponente. O búfalo surpreendeu o leão, que está muito ferido. Um único leão não é forte o suficiente para pegar um búfalo, mas o atrevimento de um leão é grande, e às vezes eles atacam mesmo. Mesmo ferido, o leão não desiste do búfalo, pois o leão nasceu para matar. Um leão, apesar de não ser um excelente caçador, tem força e valentia para encarar um grande desafio sozinho. O búfalo não dá mola e massacra o leão, que foi corajoso demais. Um búfalo africano é uma máquina de guerra. Se tiver a oportunidade, mata um leão, seu inimigo mortal. Foi o que aconteceu nesse avistamento. O búfalo matou o leão que achou que podia com a presa. Diz aí, você acha que o excesso de coragem do leão foi quem matou ele mesmo?